Senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham, estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon GO. O Jeff está do meu lado. Se vocês estão acompanhando a nossa saga, ainda tem 8 Pokémons que eu preciso pegar para poder completar a minha Pokédex. E olha o que o Jeff sugeriu, estrategia do francês. A gente está gravando isso aqui durante o evento de Pokémon de grama, no qual o Lure Module dura 6 horas em vez de meia hora. E a gente veio para um lugar que tem 8 Pokéstops. Aí a gente fica aqui andando, pegando todos os Pokémons. Mas assim, se aparecer algum Pokémon raro aqui perto, a Nilce está no carro ali. Ela não vai ficar no carro, ela vai ficar aqui para cima, tá? Eu vou ligar para ela, vai voltar para ela, enfim. Ele entendeu essa parte. A gente nem precisou esperar muito, tem um Grambow aqui. É um Pokémon muito fácil de conseguir que eu não tenho. Sabe quando acontece aquele treco que tem um Pokémon fácil que simplesmente não vem para você? É um dos que está faltando para mim. A gente está indo lá agora. Vambora! Mas tem um segredo sobre o Grambow que muita gente não sabe. Não conte para ninguém. Apesar de ser um Pokémon comum, ele secretamente é um Pokémon muito bom para destruir Dragonite. Ele tem o Bite, que é o golpe mais rápido do jogo. Aí você pode atacar e também desviar dos golpes do Dragonite. Tem o Play Rough, que é um golpe tipo Fairy, que é forte contra Dragonite. E ele próprio é Fairy. Quer dizer que ele é resistente contra Dragonite. Mas não era para não contar para ninguém? Só para esse 1 milhão de pessoas aqui? É segredo, é segredo, tá? É segredo. Aquela hora que a gente está indo atrás do bicho. No mapa que a gente está usando, não mostra que golpe que ele tem, nem o IV dele. A gente vai ter que descobrir agora. Vamos lá, meu filho. Ok, got it. Beleza, está aqui. O Jeff está segurando a câmera para mim. Vamos lá então. Eu vou dar aquela Raspberry, porque eu não tenho ele ainda, eu não quero abusar, né? A gente vem aqui com a nossa Ultra Ball, acho que nem precisava de uma Ultra Ball. Ele vai vir de boa, não é mesmo? Sim, ele vai vir de boa. Espera até que ele seja bom. Se ele não for, não interessa. Eu tenho na minha Pokédex agora. Vai. Grumble. Pegamos. Beleza. Eu quero aquele registro de Pokédex, porque agora vai faltar só 7 para eu completar. Muito obrigado. Olha isso que está ele. Bite Play Rough. Ele tem aquela melhor combinação de golpes para destruir Dragonite em ginásio. Se for bom, não, ele já está bom, tá? Ele já está bom, ele já está bom. Ah, may not be great. Ah, mas não interessa. Tem na minha Pokédex. Car, car, car. Car. Está vindo carro. Ah, estou com um carro. Sorvete, sorvete. Brun, vá. Jeff, faça um sign. Perdeu, perdeu. Então a gente volta agora para a nossa base com 8 Pokéstops e fica esperando pelo próximo. O que vocês estão fazendo, gente? Jeff, onde estamos? Estamos indo para a Larvitar, mas agora, aparentemente, há uma Blissey que sepou. É 88% de IV. 88, 88. Isso não acontece muito em Vancouver. Tá bom, vambora, vambora. Ok, a gente está vivendo um dilema agora, porque faltam dois minutos para o bicho desaparecer. E a gente não sabe se a gente vai conseguir. Não, 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 não. Só acha um lugar para estacionar. Ok, ok, ok. Aqui está a Blissey, faltam dois minutos para ela desaparecer. Ali está o Jeff correndo. Eu vou correr também. Falta um minuto. Falta... Is it here? Is it here? Ok, cheguei. 1 minuto e 23. Funciona, por favor. Eu tenho um minuto. Did you get it? I got it. Give me, give me, give me. Pega aqui. Cadê, cadê, cadê? Me dá essa Blissey. Cadê? Tu não está aqui? No, it's right there. Right there, where? Cadê? Eu vou perder, eu vou perder. Oh, here, 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 here. Go, 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 go. Focus, focus, focus. Ok. Caramba, 248 de CP. Esse bicho já vem pronto já, velho. Eu não vou brincar não, tá? Eu dei para ela uma Raspberry. Eu tenho duas Ultra Balls. Putz grila. Putz grila. Ainda erro. Eu tenho uma Ultra Ball agora. Por favor, não erra não. Oh, minha linda. Oh, meu coração errei. Eu tô nervoso. I don't have Ultra Balls. I have to get with a Great Ball. You gotta focus, man. Tá, great. Foi great. Foi great. Foi great. Eu não... Ah, ela vai fugir. Sem a Ultra Ball eu não vou conseguir, velho. Sem a Ultra Ball eu não vou conseguir. Ferrou. Lascou, mas lascou de com força, velho. Eu tô nervoso, peraí. Concentração. Give her a minha energia. Come on. Vai. Ainda joguei mal, velho. Ainda joguei mal. Stay in, stay in, stay in, stay in. Yes. 88. Goal! 88. Peraí. Dois golpes Psych. E a Praise simply amazes me. HP Strong. Attack. Attack também. 14. Goal! 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 A Blissey já desapareceu aqui do mapa e a gente já tem destino. Tem uma Fluffy aqui perto, é aquela que eu preciso pra poder ter o âmforos. Spawna com muita raridade aqui onde eu moro e eles vão pular atrás de mim de novo. A gente vai atrás dessa Fluffy pra eu poder ter Candy pra aquele âmforos que eu quero pegar que tá faltando pra eu completar minha Pokédex e a gente vai embora agora. E veja o que que aconteceu, a bateria dessa câmera aqui acabou a gente tem que fazer o resto do vídeo com essa. E a gente tava muito feliz porque aquela Fluffy apareceu ali e a gente ia conseguir os doces pra poder evoluir aquele âmforos. Mas aí o jogo falou pra gente, você tá feliz com a Fluffy? Que tal eu te dar um âmforos? Não precisa juntar 125 doze de Fluffy pra evoluir. Toma o âmforos aqui. É porque é uma ovelha, tá bom? Entendemos. Direita! Então é âmforos, amigo. Goal! 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 Vamos lá, galera. Operação... Âmforos. Tá aqui, tá aqui. Chegou, chegou. I don't have another ball. Eu vou acertar mine, for sure. Ok. Vamo lá, vamo lá. Já jogou? O dele escapou. Ah, não. Ah, não. Great. 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 Não, não foge, carantinha! Do you know what sadness, this is what sadness looks like with two people? O meu fugiu. Eu vi que ali no estacionamento tinha pelo menos alguns sun currents, eu tô esperando encontrar um sun current bom pra eu poder evoluir pro sunflora. Vamo ver se algum deles pelo menos tem IV out. Eu salvo a minha viagem pra cá. Ah, for all. Ha, 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 ha. A gente deveria ter ido atrás daquela fluff, ia ser mais fácil de achar. Vamo ver se pelo menos um desses sun currents aqui tem IV out. Ah, for all, isso é 2100. É, era... Eu sei, Jeff. Eu sei. 2100. Dá vontade de chorar. Eu sei, Jeff. Eu sei. Jeff, acabou, cara. Perdeu. Acabou. Let it go, man. Let it go, ok? Let it go. Tem alguma expectativa dele ter um IV out? Decent. Não. Eu quero um que seja muito bom. Vai. Nem sun current bom, nem ânforos. Tô muito triste, tá? 2100. Porcaria. Phrase. Simply amaze me. Yeah! I got the sun current. Look at the bright side. Beleza. O sun current pelo menos eu tenho pra evoluir pra sun flora. Eu também tenho a sun stone que precisa pra evolução dele. É mais um pokémon que eu não tenho na minha pokédex. A gente vai ter uma sessão de evolução daqui a pouco. Pelo menos isso salvou do ânforos. Vambora. Então, Jeff, o que que aconteceu? 88% Dragonite. A gente tava lá lamentando o ânforos que não veio. Apareceu um Dragonite com 88 de IV, tá? 88. 88. É isso daí que ele disse. E a gente tá indo atrás de um Dragonite 88. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Dragonite. Dragonitezinho. 88% de IV. 2.713 de CP. O dele não tá aparecendo, ele vai ter que ir atrás. Tem uma galera chegando aqui agora pra pegar esse Dragonite também. Eu não tenho Ultra Ball, tá? Ele tem o CP muito alto. Eu vou apanhar, tá bom? Bola comum, você vai? Não, vamos de Great. Aqui é coragem do homem brasileiro, Nilce. Ai, vai perder. Tenho certeza que não vai perder. Esse lançamento foi Great. Se eu pegar de primeira cima e Ultra Ball um Dragonite... Não, não foge. Não foge. Eu não tenho... Eu não tenho Ultra Ball. Compra Ultra Ball. Não dá pra comprar. Não tem pra comprar? Não. Ai, esse nem foi Great. Não foge, não. Eu já perdi um âm para os dois. Você deu frutinha. Não foge, não. Não foge. Eu tô bem. Eu tô dando frutinha. Faith. Fair. I don't have. Ok. Não, errei. Foi ruim o lançamento. Calma, Leon. Se concentra. Não foge, não. Ah, eu achei que ele fosse fugir agora. Se concentra. Duas horas depois... Eu só tenho Great Ball. Great Ball não pega, Nilce! Agora foi. Não, não foi. Não, não foi. 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 Aaaaaaah! Não! Não acredito, Leon. Por quê? Uma hora depois... E agora uma chance mínima de redenção. Apareceu aqui outro Dragonite. Tem o Pupitá também, tá? Não, não é pra comemorar ainda, tá? O dia tá bom, tá? Só falta eu conseguir pegar os bichos. Vambora. Apaga o que eu disse, apaga o que eu disse Tem um Dragonite, outro Dragonite Tem dois Dragonite e tem um pulpo Não Nilce, você só aceita Dragonite, tá? Você não questiona Dragonite é cavalo dado, tá? São Dragonites feitos pra eu conseguir pegar com a Great Ball que eu não tenho Ultra Ball agora Caramba, cara! Ok, a gente chegou aqui, a gente tem tipo 2 minutos Senão a gente vai perder ele Peguei um Ultra Ball, beleza Ok, aqui, got it Eu vou dar aquele pineapple pra ele, beleza E aqui a gente vem agora e joga o único Ultra Ball que a gente tem, vambora E erra miseravelmente O Jeff vai segurar pra mim Acertei Não vai dar, eu tô muito chuteado com a minha vida Pelo menos compensei por aquele Dragonite lá que fugiu, tá? Beleza, agora a gente tem que ir atrás desse Dragonite também desse Pulpitar aqui Um despauna em 17 O outro despauna em 17 também mais ou menos A gente tem chance, vai ser um dia bom Não tem Ultra Balls, torçam por mim A gente tá num dilema agora O Dragonite despauna daqui a 4 minutos O Pulpitar daqui a 4 também A gente demorou demais pra chegar no lugar E ficou meio perdido o GPS, deu uma rodada E a gente não sabe se vai conseguir chegar lá O que que é mais importante? Pra mim é você, meu bem Vira a direita na delta O meu GPS também tá mostrando da gente lá atrás Ele tá muito ruim Alguma coisa tá dando errado com o satélite de GPS Vai ter uma delta Virou, vai aparecer aqui agora Eu vou parar e vocês pegam um dessa Aqui, 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 aqui Já vai pro Pulpitar A gente tem 2 minutos, vai reto Você vai virar na South Lawn Pega o Dragonite, senão você não vai pegar Tá, você vai virar na South Lawn Eu vou tentar pegar o Dragonite agora Pelo menos o Dragonite eu vou ter, tá? Vai, tá na rua Peguei, peguei, peguei Tempo pro Pulpitar, temos 1 minuto Deixa eu mandar pro mapa, calma É porque não tá funcionando já É dessa rua mesmo Vai, vai pra frente, vai pra frente Esquerta e depois pega a direita Se a gente pegar esse Pulpitar vai ser um milagre Cadê? Tem um carro aqui Desce do carro, desce do carro Não, não, não tem tempo 13, 13, 10 segundos Vai atrás, eu vou atrás Vai, 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 passa, passa 10 segundos Ah, 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 ah Peguei Oh, meu Deus, você me ama Você é tão feliz Não celebrei ainda Caixa, caixa, caixa Ok Nilce, segura aqui pra mim, Nilce Eu não acredito que eu consegui fazer isso É graças a mim, você sabe, né? Muito obrigado, Nilce Ah, bom, de nada Eu peguei, faltou 5 segundos, sei lá, 3 segundos Vai lá, Leon, passa a sua parte Believe, believe, believe Droga, é difícil acertar um Greatens, bicho Ele é muito baixo O ponto de marcar dele é difícil de tacar Yes Yeeeeh Deixa eu respirar Nós não podemos ficar aqui e parcer Eu acho que o cara quer passar Yes, fecha a porta Sério, isso foi muito em cima Foi muito em cima Vocês não tem noção Pelo menos uma vitória, né, meu bem? Não só de fracasso Também? Depois daquele Dragonite Então é isso Muito obrigado por ter acompanhado Mas então, galera Chegou a hora de evoluir mais um Pokémon Que tá faltando na Pokédex A gente vai evoluir o Suncarn pro Sunflora Os golpes que a gente quer são Razor Lift e Solar Beam Ou Bullet Seed e Solar Beam A gente tem a nossa Sunstone Vambora Razor Lift, Solar Beam Se vier a Bullet Seed também não é ruim Tem que ver Solar Beam como segundo golpe, por favor Sunflora Tá ela aí Não tinha ainda Vai, vai Razor Lift e Solar Beam Senhoras e senhores, temos a melhor combinação de golpes Muito obrigado Agora eu só tenho que conseguir um monte de doce de Sunflora Pra poder aumentar o nível desse bicho aqui Já tem 26 Mas os melhores golpes a gente já tem Com a Ivy Alto também Mas então é isso galera Agora tão faltando 6 Pokémons pra eu completar minha Pokédex Tão chegando lá Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de dar um joinha aí embaixo Façam isso porque é muito importante Esses vídeos dão muito trabalho pra fazer Se você puder compensar a gente com o seu joinha Eu agradeço demais Então tapa no dedão Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda Eu acho que eu vejo vocês na próxima Tchau